A viagem de instrução dos cadetes do segundo ano da Escola Naval passou por Angra do Heroísmo. O navio Sacres, que navega há meio século com a bandeira portuguesa, fez cala no Porto das Pipas e trouxe a bordo 38 futuros oficiais da Marinha Portuguesa, dos quais uma dezena do sexo feminino e 11 de marinhas amigas estrangeiras. Ao todo, a guarnição soma 128 militares. A missão prioritária é a instrução dos cadetes da Escola Naval. E, portanto, é fundamental que nós conseguimos ter condições para que os cadetes que todos os anos, no final de caderno letivo, tenham uma viagem de instrução. Neste caso, é a viagem do segundo ano da Escola Naval, em que abordam matérias como a astronomia e é parte de navegação astronómica e uma componente grande de manobra e ligação com o mar. E este navio tem essas características e essas condições plenas para poder dar essa vertente prática. O NRP Sagres possui também um legado de tradições que importa dar a conhecer aos futuros oficiais da Marinha Portuguesa. Essas tradições têm que ser encurtidas nos cadetes e, portanto, é essa defesa de valores também que nós tentamos encurtir nos cadetes e que este navio representa de uma forma muito intensa e muito forte. Mas o que motiva um jovem a seguir essa rota na vida? Eu sempre tive curiosidade de como seria a vida militar e, como em casa, sempre por ouvir muito falar da Marinha, porque o meu pai já tinha saído aqui para aça, decidi arriscar e ver se isto teria a ver comigo ou não. E, para já, estou muito contente com a experiência. O dia começa cedo no navio Escola Sagres e está organizado em componentes técnicas e académicas. Nós, normalmente, temos desporto às sete e meia, por isso, às seis e cinquenta e cinco já temos de nos encontrar no poço. Depois disso, temos formatura de serviços às oito e meia, onde vamos para os serviços do nosso respectivo máster. Por vezes, quando temos aulas durante a manhã, depois da formatura, não vamos para os serviços, vamos para a sala de aula e ficamos lá até a hora de almoço. À tarde, se tivermos quarto, vamos fazer os nossos quartos. Ou, se tivermos de... se for o nosso dia de briefing, em que temos que apresentar um trabalho ao seu comandante, estamos aplicados nisso a tarde inteira e também temos de fazer navegação astronómica de manhã, à noite e também na passagem meridiana, que é por volta da uma da tarde, meia-dia. O NRP Sagres largou de Lisboa, a 13 de junho, fez escala no porto de Las Palmas, nas Canárias, seguindo depois para as ilhas de São Miguel e Terceira, nos Açores. Os programas de estadia incluíram abertura a visitas à sociedade em geral. A chegada à capital está prevista para o dia 20 de julho. A chegada à capital está prevista para o dia 20 de julho. A chegada à capital está prevista para o dia 20 de julho.